Vamos ver, rapaziada! Agora eu vou mandar Envolver o pótio apagar Envolver o pótio apagar Envolver o pótio apagar Eu pego uma garota E canto uma canção Um melador um beijo Com empolgação Do beijo sai faísca E a turma toda grita o quê? Quando pode pegar Envolver o pótio apagar 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 Garota com o fogo em mim Mas, ô! Fija o céu de olho bem, contente e feliz Nunca respeitando o pótio apagar É proibido o pótio apagar É proibido nosso Garota, rapaziada!! Al затistar mas mendulма Nascer a voz e al have o pótio apagar O que é que eu tenho? Não pode apagar Garota pegou fogo em mim Mas eu Sigo incendiando bem contente e feliz Tudo está respeitando o óbito Que dizem quem É proibido fumar 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 Oh! Yeah, yeah, yeah É proibido fumar Vai! É proibido fumar 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 Com a camisa pra esquiva todo mundo agora A CIDADE NO BRASIL